Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Gelfi e hoje a gente vai falar de novo desse livro aqui, As Leis Diárias, de Robert Greene. Faz um tempinho que eu não venho aqui falar disso, né? Eu tenho estado muito ocupada, fiquei doente, machuquei o dedo, acontece cada coisa comigo, porque só Deus mesmo, viu? Mas enfim, cá estamos e vamos aqui, aos poucos, continuando essa série que eu sei que vocês gostam e eu gosto muito de falar desse autor, que vocês sabem que é um dos meus favoritos, tá? Aqui, pra quem não sabe, o livro As Leis Diárias, eu tô fazendo uma pequena série aqui no canal, de vez em quando eu tô postando, não são todas as leis, tá? São algumas que eu acho mais legais aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link da resenha desse livro que já tá feita, né? E também o link da Amazon do livro pra quem quiser comprar. Vocês sabem que eu amo o Robert Greene, até eu super indico. Vou colocar aqui meus olhos, porque já viu, né? Aqui, gente, ó, eu vou ler a página 99, tá? A lei do dia 10 de março, o conhecimento é superior a você, tá bom? A gente vai falar, eu já vou tirar o óculos, eu sei que dá aflição vocês verem aqui, né? Meu óculos não tem antirreflexo, mas eu já vou tirar, tá bom? Então vamos ler aqui dia 10 de março, tá bom? O conhecimento é superior a você. Ai, que lindo. Essa lei aqui é maravilhosa, tá? Então vamos lá. A diferença entre uma pessoa excepcionalmente criativa e uma menos criativa não está em algum poder especial, mas no maior conhecimento, na forma de competência experiente e na motivação para adquiri-lo e utilizá-lo. Essa motivação perdura por longos períodos, talvez moldando e inspirando uma vida inteira. Quem disse isso foi Margaret A. Bolden, que nasceu em 1936, professora e pesquisadora de ciências cognitivas britânicas, tá? Então daí o nosso amigo Robert Greene escreveu, Para negar o ego, você deve adotar uma espécie de humildade em relação ao conhecimento. Eu concordo muito com isso e já vou explicar porquê. O grande físico e químico-bricânico Michael Faraday expressou essa atitude da seguinte maneira. O conhecimento científico está em constante progresso. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento do futuro, as maiores teorias científicas de uma época serão refutadas ou alteradas. Isso sempre acontece, né gente? As verdades científicas de 30, 40 anos atrás foram refutadas e sempre serão, porque a ciência vai avançando sempre. A mente humana é simplesmente fraca demais para ter uma visão nítida e perfeita da realidade. A ideia ou teoria que está sendo formulada ou em vigor neste momento, e que parece tão nova e viva e verdadeira, né? Aquela novidade científica que é tão maravilhosa, quase certamente será anulada ou ridicularizada daqui a algumas décadas ou séculos. Se temos a tendência de rir das pessoas que viveram antes do século XX, que ainda não acreditavam na trilha da evolução e achavam que o mundo tinha apenas 6 mil anos de existência, imagine como as pessoas rirão de nós por conta das crenças ingênuas que ainda alimentamos no século XXI. Ou seja, se a gente ri dos antigos, os do futuro vão rir da gente também. Portanto, é melhor lembrar-se disso e não se afeiçoar demais às suas ideias, nem ter tanta certeza das verdades que elas supostamente contêm. Que maravilhoso isso! Lei do dia. O conhecimento está sempre progredindo. Não deixe o seu ego enganar você. Você é e sempre será inferior ao conhecimento. Isso vem da maestria, sessão 5. Desperte a mente dimensional. A fase criativa ativa. Então aqui, gente, é pra calçar as sandálias da humildade mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente se apega muito a uma teoria científica. Isso aqui é provado cientificamente. Então você é um burro e eu sou inteligente porque eu estou do lado da ciência. A ciência vai se modificando. Justamente porque os cientistas estão sempre tentando encontrar falhas em suas teorias. Assim que a ciência trabalha. E na vida, em tudo que a gente sabe, em tudo que a gente... Por isso que a gente não pode ter crenças tão arraigadas. A gente não pode ter certezas tão pétreas. Olha só, essa saiu do fundo, hein? Do fundo do baú. Crenças pétreas. A gente não pode ter crenças gravadas em pedra. Porque é isso aqui e eu morro pra defender isso aqui. E daqui a alguns anos aquilo ali pode ser refutado. E certamente o será. E além disso, o negócio de atualizar o F5 do conhecimento sempre, né? É sempre atualizar o conhecimento. O que você aprendeu há dois anos atrás precisa de uma revisão. O que você aprendeu há dez, então nem se fala. É por isso que eu estudo tanto. As pessoas falam assim, por que você estuda tanto? Por que não sossega o faixa um pouco? Você já não aprendeu um monte de coisa? Não. Claro que não. E o que eu aprendi pode ser refutado, pode ser atualizado, pode ser melhorado, pode ser cancelado, pode ser mudado, pode ser transformado, pode ser transmutado. Nossa, quantos sinônimos, né? Mas pode. As coisas que eu sei, gente, eu sei agora. E elas estão me servindo, me serviram até agora, mas elas estão em aberto. Elas podem mudar. Por isso que eu estudo tanto. Tem gente que chega assim e fala pra mim, por que você lê tantos livros de tarot? Você não confia na sua intuição? Não. Não confio. Sempre tem espaço pra melhorar. Sabe? A gente nunca pode deixar o nosso ego crescer a ponto de você fechar um conhecimento e falar, é isso, fechou. O conhecimento que eu tenho sobre tal assunto é isso aqui, fechou, lacrou, e eu não tô aberto a discussões, a emendas, ou sei lá o quê. Sabe? Então é isso. O conhecimento sempre vai ser superior a você. E outra coisa que eu sempre falo, sempre vai ter alguém mais esperto, mais inteligente, mais letrado, que sabe mais do que você e do que eu. Isso é natural, gente. Né? Você nunca vai ser o expert máximo em um assunto. Sempre vai ter alguém que sabe mais. E aquela coisa, quando você abre o... Você já foi no Google Acadêmico alguma vez? Coloca aí no seu Google Acadêmico. Sobre os ombros de gigantes. Que é o quê? O conhecimento científico? Eu não sou cientista, tá, gente? Pelo contrário, eu sou espiritualista, bem contrário de ciência, tá? Mas o conhecimento, muita gente já estudou pra que você soubesse o que você sabe hoje. Pra que esse livro aqui do Robert Greene fosse escrito, ele subiu nos ombros de gigantes. Ele foi estudar muita coisa. Ele é formado em letras clássicas e vernáculas, né? O cara leu literatura, filosofia, ele teve experiências de vida, que ele trabalhou em mil empregos, né? Viajou muito, muito, conheceu muita gente. A gente sempre tá baseado no ombro de alguém. Não existe isso de você aprender as coisas sozinho. Como é que você aprendeu tal coisa? Sozinho. Não, no mínimo, você pegou o livro de alguém, você ouviu o discurso de alguém, você leu alguma coisa, alguém te ensinou. Ninguém aprende nada sozinho. A gente... Você pode ser autodidata. Ser autodidata é uma coisa. Você estudar e desenvolver um conhecimento sozinho. Mas mesmo quem é autodidata, se baseou em algo. Por exemplo, eu sempre falo que eu fui autodidata em inglês e fui mesmo. Só que eu estudei com certos livros. Eu ouvi certas músicas. Concorda? Então não foi do nada que eu tava sozinha, fechada num lugar e o inglês veio. Não vem, as coisas não vêm, gente. Você vai se basear em... Se basear é ótimo. Se basear em alguém, no estudo de alguém, você vai subir no ombro de gigante. Sempre pra tudo. E você reconhecer isso é humildade. Você não pode falar que você desenvolveu um bagulho sozinho. Não. Se você leu um livro, né? Você... Alguém estudou alguma coisa, desenvolveu alguma coisa e você se aproveitou, entre aspas, daquele conhecimento. Por isso que a gente é sempre menor que o conhecimento. E o conhecimento é extremamente vasto. E a gente tem que sempre estar aberto pra acrescentar, pra mudar, pra reformular as coisas. Entendeu? Quando a gente se fecha no negócio de eu já sei tudo, eu sou expert, eu sou professor disso daqui, você se fecha completamente pra novos conhecimentos que podem entrar e pra reformulações das suas próprias crenças a respeito daquilo. Daí não tem crescimento. É isso que ele tá falando exatamente aqui. Né? Eu, assim, a vida inteira eu fui professora. Eu me formei em letras, eu dei aula de mil coisas já, mas sempre me incomodou um pouco esse negócio de ser professor, porque o professor, às vezes, ele fica ali dentro do conhecimento dele, repassando aquele conhecimento e às vezes não tem tempo mesmo de estudar. Não tem tempo de acrescentar, não tem tempo, né? A pessoa que vive de dar aula, por exemplo, que leciona mesmo em escola, faculdade, sei lá, às vezes a pessoa não tem tempo, né? De atualizar o conhecimento dela. E fica aquela coisa congelada. Eu tive uns anos da minha vida que eu dei muita aula de inglês e eu dava aula, assim, pra todos os níveis. Mas teve certos anos que eu pegava mais, tipo, básico e intermediário. Então não tinha muita conversação, eram mais as coisas básicas do idioma. E eu percebia que naqueles anos eu ficava muito limitada ali. Por quê? Porque não tinha aluno do avançado pra conversar. Por quê? Porque, assim, a conversação, não me entendo errado, tá? Mas a conversação é o produto final daquilo. Quando você vai aprender um idioma estrangeiro, você falar é o produto final. Porque ler é muito mais fácil. Escrever é muito mais fácil que você tem tempo. Ouvir é muito mais fácil. O speaking, que é o falar, é o produto final. Entendeu? Então, eu percebi que eu ficava muito estagnada. Hoje, eu garanto pra vocês uma coisa. Fiquei anos dando aula. Dei aula no CCAA muitos anos. Dei aula em colégio, em faculdade de inglês. Hoje, com essa prática que eu tô fazendo no canal inglês, eu tenho um canal em inglês de jogadas de tarô. E lá, é vídeos grandes, 10, 20, meia hora, sem corte, eu falando inglês. Eu erro, claro que eu erro. Mas esse exercício de falar inglês 20 minutos sem corte, e eu discorrendo sobre um assunto ali, tá sendo maravilhoso pra mim. Eu tô desenvolvendo mais do que em anos dando aula. Por exemplo, entendeu? Porque a aula tá pronta, eu vou lá. Verbo to be é isso aqui. Simple past é isso aqui. Tá tudo aqui dentro. Por isso que eu falo, gente, dar aula é fácil. Praticar um negócio é que é difícil. Né? Então, dar aula é muito fácil. Você vê muitos professores de inglês que não falam inglês. Vai lá, repete. Ó, esse daqui, esse script aqui. Ainda mais dar aula com apostila, né? Apostila de sistemas, etapa, ano, objetivo, enfim. Você vai lá e tem um script pra você. Agora, a produção oral, que é você pegar e falar com a sua boca, exige muito. Vamos dar outro exemplo. Tarô, né? Tem muitos professores de tarô que não jogam tarô. Eles só ensinam. Eles não têm clientes. Eles não atendem. É muito fácil só ensinar. Porque você vai lá e repetir conceitos. Ó, essa carta fala disso, essa carta fala daquilo. Essa jogada é assim que faz. Onde é que é a pancada mesmo? Quando você atende gente de verdade. Daí tem aquele negócio de você produzir e tem um feedback. Tá certo, tá errado. Deu certo, não deu certo. Tem a ver, não tem a ver. É o final do produto, entendeu? Então, a gente... É o que eu falei. Se você se congela numa certa prática, na praxis, né? Como diziam os acadêmicos. E não abre o negócio pra você fazer outras coisas. Você fica completamente congelado ali. Você não evolui, entendeu? Você fica na mesma pra sempre. Isso pra qualquer ramo de conhecimento. Tá, gente? Eu dou meus exemplos aqui porque as coisas que eu trabalho, então pra mim é mais fácil exemplificar. Mas é em qualquer ramo. Em qualquer coisa. Às vezes eu falo, né, do espiritismo aqui. Eu fiz um vídeo falando por que eu não sou mais kardecista. Nossa, eu até fechei o vídeo. Eu privei o vídeo porque eu fui apedrejada. Porque eu nunca vi tanto hater aparecer. E a gente pensa que kardecistas são pessoas calmas. Mas eu fui kardecista há 20 anos, gente. Né? Enfim. E me xingaram muito porque eu falei, olha, gente. Eu não quero, não quis mais ser kardecista. Porque eu acho que o espiritismo no Brasil aqui, pelo menos, deu uma fechada. Aquilo ali faz muitos anos. E não abre novas possibilidades, né? Se você, lá dentro do centro espirito kardecista, se você falar, nossa, sei lá, preto velho ou caboclo, eles dão pulos. Ele não pode. Ramatiz. Nossa, eu fui falar do ramatiz e quase me bateram. Ok. Foi dentro de um lugar específico. Eu não tô falando que todos os lugares são assim. Não precisa me hatear aqui no vídeo, tá? Mas, enfim, por isso que eu não fui mais. E também eu me mudei, não tenho mais paciência e não sei o quê, por outros fatores. Eu expliquei muito elegantemente, muito calmamente isso no vídeo. O pessoal só faltou me jurar de morte. Isso porque o pessoal dá paz, né? Dá paz e dá caridade. Mas, enfim, né? Eu acho que as religiões também se fecham às vezes. Fica aquilo. É aquilo. Não pode colocar nada novo. Né? Como assim você lê o livro do ramatiz? Ai, o ramatiz não pode. Como não pode? Eu leio o que eu quiser. Né? Se eu tô estudando espiritualidade, por que que eu não posso ler o livro do ramatiz? Então fica muito restrito. Então, nossa, eu tô viajando aqui já. Mas tem a ver com isso daí. Até dentro das religiões, o conhecimento é maior do que as nossas crenças. Entendeu? É maior do que o dogma. Não é. Deveria ser, mas não é. Tô aqui pensando, tô passando um monte de coisa que não é, né? Enfim. É isso. Acho que vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Espero que ninguém se ofenda, porque sempre alguém se ofende com alguma coisa, né? No vídeo passado eu falei que não é bom misturar egrégoras. Teve gente que ficou brava comigo. E eu não falei assim, você não pode ter no seu altar várias egrégoras. Claro que você pode. A minha sugestão foi, num trabalho mágico, eu vou abrir um trabalho, não coloque mais de uma egrégora ali, ou coloque egrégoras que sejam compatíveis. Teve gente que ficou com raiva. É uma sugestão. A pessoa fica... Tá vendo? Quanto mais a pessoa se dói e se sente atacadíssima nas crenças dela, é porque essa crença tá petrificada. Se alguém fala uma coisa pra você e você fala, ah, tá bom, é só uma opinião. Cada um faça como quiser. Vou seguir minha vida e não fiquei nervoso. Tá ótimo, você tá aberto. Agora se doeu. Nossa, como é que ela tem coragem de falar um negócio desse? Que absurdo, eu tenho que xingar. É porque pegou num ponto nevrálgico. Chacoalhou a sua crença. E quando acontece isso, não é bom sinal. Pode ser uma crença petrificada ali que tá atrapalhando a sua evolução. Entendeu? É isso. Então, gente, um beijo pra vocês. Espero que ninguém fique com raiva. Se ficar também paciência, né? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.